Para cada noite há uma madrugada Para cada lágrima há sempre um sorriso Vai dizer ao medo que tens a coragem Que tu és o rio e não és a margem Para cada noite há uma madrugada Para cada lágrima há sempre um sorriso Vai dizer ao medo que tens a coragem Que tu és o rio e não és a margem Nós somos a força, a vontade O sonho e a amizade Nós somos a força, a vontade O sonho e a amizade Há uma fronteira em cada mentira Há um mundo só em cada verdade Vai dizer ao olho que tens o amor E em cada raiz há sempre uma flor Parada das marés, tal e dos bolfinhos Vestem-se de foras, estradas e caminhos Tentam aos chinós, por vales e montes De águas transparentes, sussurram as fontes Somos a força, a vontade O sonho e a amizade Nós somos a força, a vontade Nós somos a força, a vontade O sonho e a amizade Nós somos a força, a vontade Além dos bolfinhos O sonho e a amizade E caminhos Nós somos a força, a vontade O sonho e a amizade O sonho e as paz E amizade Sussurram as fontes E amizade Legenda Adriana Zanotto